Fala pessoal, beleza? Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a Bia a fazer chantilly. É um passo básico que você tem que aprender da culinária porque vai em várias receitas, além de ficar uma delícia com morango, né? Que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Então vamos lá, não tem segredo, rapidinho você prepara. Pra fazer o chantilly, você vai precisar de três ingredientes que vai ser o creme de leite fresco, o açúcar de confeiteiro e a essência de baunilha. E acabou. Então vamos lá, vamos colocar aqui na batedeira o creme de leite. Agora pode adicionar já o açúcar. A gente tá usando aqui esse açúcar de confeiteiro. Tá vendo como ele é diferente? Ele é fininho. O chantilly fica melhor se for feito com ele. Mas se você não tiver, pode usar também o açúcar normal. E agora a essência de baunilha. Esse aqui você pode usar a essência ou se não a fava de baunilha. Sabe qual é a fava? Aquele comprido que você corta e sai as sementinhas? Então aí fica as sementinhas pretinhas. Mas como a gente não tem a fava hoje aqui, vamos usar a essência que fica muito bom também. E agora a gente vai bater esse chantilly. Vai colocar aqui na velocidade maior e vai batendo. Mas tem que tomar cuidado, porque o chantilly chega num ponto cremoso. Se você deixar, ele passa rapidinho e vira manteiga. Então tem que tomar cuidado com o ponto do chantilly. Vamos lá. Você tá vendo quantas bolinhas que tá fazendo aí? Então, isso aí vai fazer encher de ar e aí vai dobrar de volume e vai ficar cremoso. Quanto mais bate, mais ar vai entrando. Olha, ele já tá mais firme, mas ainda tá mole. Esse ponto aqui não é o ponto que a gente quer. A gente quer um pico mais duro, um ponto mais duro. Então continua. Bom, parece que agora já tá pronto. Ó, tá vendo que esses... Como tá dura a consistência dele, ó. Fica pra cima, então ele vai manter isso aqui. E é bom pra efeitar. Tá gostoso? Então agora vamos colocar nossos morangos em umas taças. E colocar muito chantilly pra ficar bem gostoso, né? É. Delicioso que ficou o seu chantilly, boneca. Tá de parabéns. Aprendeu direitinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se inscreva no canal. Segue a gente nas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até mais. Tchau, até mais.